Boa tarde pessoal hoje eu estou aqui para cumprir um desafio o nome do desafio é faça um vaso ou plante um vaso para dar de presente para uma amiga ou um amigo e quem me convidou foi a Luciana do canal Lu Carvalho Suculentas então Lu eu demorei para cumprir mas enfim eu vou cumprir tá e o vazio tá aqui eu já comprei esse vasinho de barro bonitinho uma gracinha e eu vou dar de presente para minha amiga Ana Paula então é Ana Paula já tem muitas suculentas mas devido a um problema lá durante a gravidez ela perdeu algumas que ela não tinha condição de ficar olhando e então por isso que eu vou fazer esse vaso de dar de presente para ela e é isso vou escolher algumas plantinhas que eu estarei plantando nele e mostro para vocês já já bom eu já coloquei uma mantinha no fundo para tapar o buraquinho e agora eu vou colocar o substrato e daqui a pouco eu volto para mostrar as plantinhas que estarem plantas bom meninas e agora está aqui pronto meu vazinho já tá plantado não deu para mostrar para vocês eu pegando um a um porque eu segui uma listrinha aqui demoraria muito então pessoal eu vou citar o nome de todas as que estão aqui é ou pelo menos as que eu lembrar né porque tem muitas aqui que eu não vou conseguir lembrar não tá mas vocês estão vendo muitas espécies aqui conhecidas né eu procurei colocar algumas que eu sei que ela não tem ou pelo menos eu acho que ela não tenha e para poder ficar agradável porque não vale tanto a pena tudo bem que é presente mas não vale a pena você ganhar algo que você já tenha se você é colecionador se você não é não tem problema mas você é colecionador interessante é você ganhar uma planta que você ainda não tem bom então vamos começar pela crássula perforata que é essa daqui tá bonitinha mudinha depois tem uma lobívia escondida aqui algum lugar cadê tá aqui ela escondeu mesmo olhem peraí vou ter que apontar com porque ela é pequenininha olha ela tá aqui debaixo ó viram essa é a lobívia deixa eu ver se consigo abrir isso agora sim peraí primeiro eu vim aqui achou acharam essa é uma lobívia e isso aí ó viu lobívia aqui ó tão grande né aí depois da lobívia eu tenho sedum ensleiano que é o colar de princesa esse daqui e também tem coração embaranhado tá aqui olha fazendo a volta aqui debaixo aqui tem o qualquer outra sedum linear variegado e sem ser variegado o variegado a tá aqui localizei é porque o espaço é pouco né então bora fazer que dá tá aí eu tenho uma crássula tetragona conivens que é essa daqui o tetragona conivens fiz uma listrinha uma colinha vou poder lembrar né que também não ia conseguir tem a rosinha do sol que tá aqui né sedum rubi blush tá aqui que não é um sedum tá aqui lindo maravilhoso uma aloe saponária essa grande aqui essa daqui ai meu Deus do céu sedum blue stalin que é o da zephyllum esse daqui aqui ó e tem o atice flora né que essa grande aqui no meio tá sem raiz essa e essa daqui que eu não sei que ela me pediu mas eu não sei se é púlmina que que é também tá sem raiz esses dois estão sem raiz viu na Paula os demais a gente não tem que preocupar porque eles são fáceis né de 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 propagação então não dá muito trabalho bom tem mais uns sedumzinhos tem crássula espansa fragilis aqui ó espansa fragilis tá aqui e essa crássula aqui ai eu esqueci o nome que fica vermelhinha nas bordas deu um branquinho aqui agora e eu não notei o nome dela mas a lino que fala muito o nome dela elaine lino e é claro né a mamilar é gracilis bom acho que eu já tô até voltando tem esse eônio aqui também que é o variegado né tá meio querendo dar fungo mas eu acho que a Ana Paula vai saber cuidar dele e tem o pectrantos tá aqui debaixo aqui ó pectrantos tá aqui ai eu tô horrível pra mostrar não tô é porque eu fico meia perdida lendo lá e mostrando pra vocês porque eu não consigo falar todos aqui bom eu não tenho a mente da elaine né ah é e tem também um auerno aqui ou é um auerno ou ob eu não sei que eu não sei a cor tá Ana Paula é isso eu acho que eu falei todo mundo espero que a Ana Paula goste viu Ana Paula com muito amor carinho pra você que ela também me deu muitas mudinhas muitas muitas das plantas que eu tenho foram ela foi ela que me deu então nada mais justo do que fazer esse 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 vasinho montar pra ela e ela sabe que a hora que ela precisa ela pode vir cá e pegar tantas quantas ela quiser né que eu tiver muda ela pode vir buscar vou ficar devendo algumas que ela queria muito mais que eu ainda não fiz muito mais que eu não fiz mudinha ainda por folhinha né mas não vai faltar oportunidade viu Ana Paula vou fazer a mudinha sim é foi pena porque o inverno é a melhor época pra se fazer filhotinho e eu não pensei em fazer né mas não vai faltar oportunidade como eu disse e é isso muito obrigada Lu do Carvalho por ter me convidado demorei mas cumpri tá e assim a gente às vezes não dá pra fazer imediato porque requer um pouco mais de né preparo tal eu tinha as plantas porém não tinha o vasinho pra ela e eu não queria fazer assim ela merece todo caro não que outro que que outro vasinho não podia ser um reciclado que eu sei que ela não importa mas é tão mais bonitinho né o arranjinho aqui quando crescer ela vai tirar e vai mudar ou até agora se ela quiser se ela achar por bem e é isso bom eu vou convidar Elayne Lino pra dar continuidade esse desafio pra fazer aí um vaso montar um vaso e dar de presente pra uma amiga tá bom Elayne espero que você goste aí tá que eu sei que você não é muito dado a desafios mas esse eu acho que você vai gostar bom e eu esqueci de mencionar quem criou esse desafio foi criado por Leila Barros do canal Varanda Verde e ou seja o canal dela é Varanda Verde Varanda Verde com Leila Barros ela que criou esse desafio também visitei o canal da Lu Cavalho, Suculentas e Cactos ok o Lu muito obrigada tá pelo convite e eu gostaria de estar convidando né a Elayne Lino espero que vocês tenham gostado aí ver aí a montagem do meu vasinho quer dizer a montagem vocês não viram mais de ver o vasinho montado pelo menos eu achei fofinho eu amaria receber um vasinho desse e fala aí os comentários aí se vocês gostariam de receber um vasinho desse ou dar de presente pra um amigo se vocês já receberam quem gostaria né de fazer assim pra dar de presente pra uma amiga ou receber de uma amiga também né e é isso beijo no coração de vocês até o próximo vídeo fiquem com Deus tchau pessoal fiquem com Deus até o próximo vídeo Oi Vilma Paz Senhor Jesus tudo bem? eu vim te agradecer pelo vasinho tá amei muito lindo muito obrigada pelo carinho beijo